Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts e agora nós vamos mostrar para você qual que é a funcionalidade desse Mavic 3 Multispectral então a gente vai fazer algumas fotos e vídeos aqui nessa lavoura de milho então fica de olho nesse vídeo e no vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas das funcionalidades do Mavic 3 Multispectral eu aqui em parceria com o Ricardo Lise que você já viu em outros vídeos ajustando a base, linkando com o drone e também agora a gente quer mostrar algumas das funcionalidades e aproveitando a oportunidade para agradecer a galera da Pulvedrone lá do Espírito Santo que cedeu o Mavic 3 Multispectral em parceria com o Ricardo Lise para que a gente trouxesse conteúdo para vocês agora nós vamos ligar o drone e nós vamos sobrevoar essa lavoura de milho mostrando o NDVI que é o Multispectral então basicamente a gente vai ligar o drone, subir e colocar na função aqui de Multispectral e vocês vão ver aí na gravação da tela vou passar aqui o controle do Police e ele vai inicializar a tela ali e vai fazer o voo mais ou menos numa altura de 30 a 60 metros para que você possa ver a funcionalidade de monitoramento da lavoura então aqui tem algumas falhas, tem alguma região onde os porcos do mato atacaram então vocês vão ter a oportunidade de ver algumas imagens muito interessantes aí vamos lá pessoal, vou ligar o drone agora para a gente fazer esse voo manual primeiro eu já vou decolar na câmera RGB então aqui eu coloquei a câmera 90 grau vou bem em cima da lavoura para a gente ver a situação dessa lavoura ao vivo então aqui eu vou mudar só para vocês terem a base que dá para mudar em voo acabei de colocar na Multispectral eu fiz só a troca e eu consigo ver ao vivo no Multispectral eu estou mudando agora o ângulo da câmera para vocês verem a diferença de tonalidade agora eu vou voltar para a câmera RGB vamos dar um exemplo que a gente tem eu vou aqui nessa lavoura na lateral você está vendo que tem uma deficiência grande aqui nessa parte então se eu quiser ver com mais detalhe o que eu posso fazer voltar na minha câmera RGB e aqui lá tem o zoom vou aproximar para vocês terem uma base ali do zoom desse drone é um zoom digital só que ajuda muito para você ter uma análise mais precisa nessa câmera RGB agora eu vou tirar algumas fotos tanto no modo 45 como no 90 graus tanto no modo RGB quanto no Multispectral também esse drone é bem bacana tem muitas funcionalidades é um drone que veio para revolucionar a agricultura de precisão então agora eu vou fazer um voo mais baixo na RGB e vou filmar para vocês verem aí com mais qualidade como que fica essa parte então agora eu estou filmando, está aqui embaixo já mostrando o vídeo e vou mudar para Multispectral acabei de mudar com ele em voo agora pessoal a gente vai fazer o retorno to home e vamos ver a precisão e qual é a importância de uma base RTK eu vou apertar agora o retorno cliquei, segurei por 3 segundos ele começa a apitar e já começa o retorno to home vamos aguardar agora para ele fazer o pouso automático e aqui na lateral pessoal ele já está mostrando a altura que ele está e a distância que ele está da onde ele vai pousar está chegando agora para fazer o pouso exatamente de onde ele saiu a precisão é milimétrica e por isso é importante o uso da base RTK voo finalizado com sucesso vocês tiveram a oportunidade de ver algumas aplicações utilizações do Mavic 3 Multispectral mas o melhor ainda está por vir que é a parte do mapeamento e se você quer se aprofundar nesses temas eu sugiro que você conheça a rede social do Ricardo Lise ele que está explorando bastante a utilização dessas tecnologias DJI Terra e vários outros e também eu te faço convite para conhecer a comunidade Drone Experts que é um ambiente de aprendizado, network e troca de experiências eu vou deixar aqui um link logo abaixo para que você possa conhecer e se inscrever lá na nossa comunidade e participar o Ricardo é um dos nossos mentores lá e é uma troca de experiências muito boa e aproveitando mais uma vez para agradecer a galera da Pulvedrones lá do Espírito Santo e o Ricardo Lise que veio mais uma vez trazer um conteúdo excelente ele vai dar um recado para vocês deixar as redes sociais então é isso aí galera vou deixar minha rede social aqui embaixo Ricardo Underline Lise se você quer saber mais sobre a parte de mapeamento com o Mavic Multispectral e outros drones me siga no Instagram eu dou bastante dica lá e tamo junto e se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal curta, compartilhe com seus amigos e deixe aqui embaixo seus comentários o que você achou desse drone beleza? até o próximo vídeo o que você achou do